Vamos ao vivo agora com o Rodrigo Lucas, porque gente, o combustível vai ficar mais caro, Antônio Luiz, gente, não, mais do que já está, né, gente, porque está difícil andar de carro, né, andar de moto, não está fácil, são tantos reajustes do combustível e tem mais um reajuste aí previsto, inclusive, o combustível está batendo recorde aí no valor, né, o Rodrigo Lucas, faz um bom tempo, desde 2004, que o Brasil não registrava um preço tão alto nos combustíveis, bom dia para você. Pois é, Ana, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias, é uma notícia não tão agradável para os motoristas, né, não só de Três Lagoas, mas em todo o Brasil, pela segunda semana seguida, o preço do combustível sobe novamente, né, atingiu novos recordes aí nos postos por todo o Brasil e aquilo que a gente fala, né, o consumidor, aquelas pessoas que precisam, necessitam andar de carro, tem que pesquisar os preços para economizar. Só para você ter uma ideia, você que acompanha a gente agora, o preço médio do litro da gasolina no país ficou em 7,27 na semana entre os dias 17 e 23 de abril, que representa aí uma alta de 0,70% mais ou menos, né, em relação à semana anterior. Nós temos também a relação dos postos aqui de Três Lagoas. Você que é de Três Lagoas, que está acompanhando a gente, a média mínima aí que você encontra é de 7,15, 7,48, valor médio, e a máxima encontrada nos postos aqui de Três Lagoas é de 7,73, né, uma variação aí que gira em torno de 15 centavos, que sai do bolso do consumidor e, claro, que faz falta na hora de abastecer. É aquilo que a gente fala, né, economizar é a melhor saída, né, Ana? Às vezes gasta um tempinho a mais para procurar nos postos de combustíveis de Três Lagoas, né, mas com certeza um dinheirinho a mais que sobra no bolso do consumidor, que sobra no bolso do motorista na hora de abastecer o veículo, é muito bom, né? Então, uma notícia não tão boa assim para os motoristas em Três Lagoas e em todo o Brasil, essa segunda alta no preço dos combustíveis. Ana?